Olá, crianças! Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Que você esteja aí, ó, nessa sexta-feira. Hoje nós estamos nesse dia, né? Sexta-feira, bem perto do final de semana. Hoje é dia 5 de junho de 2020, né? Sexta-feira, 5 de junho de 2020. Sejam bem-vindos a essa aula de hoje, né? Como eu te disse ontem, que tá morrendo de saudade de vocês. Que espero que vocês estejam todos muito bem aí na casa de vocês. Que ontem falou sobre as emoções, sobre como é que vocês estão. E eu espero que vocês estejam bem de verdade, tá certo? Espero que tudo isso faça bem rapidinho pra que eu possa encontrar vocês de novo aqui na escola. Que nós não temos a hora de encontrar vocês mais uma vez. Então, sejam bem-vindos. Hoje o dia vai cantar uma musiquinha pra vocês. Aquela musiquinha que a gente sempre cantava lá na quadra. Que vocês gostavam muito. Que vocês aprenderam até a cantar. O dia que eu cantava na sala, o dia que eu cantava na quadra. E enquanto o dia vai cantando essa música, eu vou tirando daqui, ó. Então, vem nessa sacola. Essa aqui se chama sacola mágica. Daquele dentro, o dia vai tirar umas pessoas bem especiais. Daquele dentro dessa sacola, o dia vai tirar algumas pessoas que ela ama muito e que está sentindo muito falta. Então, eu quero que vocês aí prestem atenção em cada rostinho que vai sair daqui de dentro, tá certo? Então, quando o dia soltar a música, você vai prestar atenção em cada pessoa que vai sair daqui de dentro. Porque cada pessoa que vai sair daqui de dentro, ó, é muito especial. E mora bem aqui dentro do coração do dia Janaína, tá certo? Então, vamos soltar a música pra que vocês relembrem a música e saibam quem são essas pessoas, tá certo? Vem? Vamos lá. Vamos lá. Vem? 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 Bem legal, junto com sua família, você vai construir um brinquedo, tá certo? O nome desse brinquedo é Bilboquê. Tio, mas o que é isso? Bilboquê. Bilboquê é um brinquedo, ó. Esse brinquedo aqui que você vai usar pra fazer isso, ó. Um brinquedo, esse brinquedo se chama Bilboquê. Esse brinquedo é... Os índios costumam construir esse brinquedinho aqui, né? Pra que eles construírem esse brinquedo? Pra eles brincarem, né? Nós já compramos os nossos brinquedos, mas eles constroem os próprios brinquedos. Então, eles constroem esse daqui, o Bilboquê. Tio, ele não é difícil de fazer, não, não. Tio vai ensinar, Tio vai mostrar pra você aqui. E lá também Tio vai mostrar no WhatsApp um vídeo pequenininho pra direcionar você, junto com sua família, de como você vai construir esse brinquedo. Então, o que é que você vai precisar? Você vai precisar de uma folha. Uma folha qualquer, tá certo? Você vai precisar de durex, você vai precisar de um cordão, pode ser barbante ou outro tipo de cordão que você tiver em casa. Vai precisar de uma garrafa descartável. Tio já trouxe cortada aqui pra ficar mais fácil. Mas você vai pegar a garrafa descartável, vai cortar, vai ficar só com essa parte aqui. Ela vai ter que ter a tampa, certo? Então, você vai, junto com a mamãe ou com quem for ensinar você, você vai amassar a folha. Vai amassar, bem amassadinha a folha até que ela fique com bolinha, assim. Depois que você amassou a bolinha, você vai enrolar ela com o durex, junto com o durex. Junto com o, melhor falando, com o barbante. Você vai colocar o barbante aqui no meio. Vai pegar o durex e vai enrolar. Depois que você enrolou, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar um pedacinho. E você vai, aqui, vai pegar a tampa da garrafa e vai colocar o pedaço do cordão dentro pra ficar preso. Não é fácil? O que é que é você fazendo isso lá no truque, tá certo? Quando você terminar de fazer, você vai me mostrar. E você depois vai se divertir bastante pra trabalhar a sua coordenação motora, a sua atenção e outras coisas, né? Que você vai aprender, que vai ajudar você com esse brinquedinho. E além disso, você vai se divertir. Entenderam tudo? Então, ó, faça o décimo que me pediu e construa esse brinquedinho. Vai ser uma tarde, sexta-feira, bem legal, tá bom? Antes de terminar, a gente vai fazer a nossa oração, porque não fez a oração ainda. Mas nós vamos fechar com a oração, né? Pra pedir que o Senhor abençoe o seu final de semana. E pra que você entenda que você é muito importante pra te ajudar ainda, pra Deus também, tá bom? Feche os seus olhos aí, que a gente vai... Nós vamos nos despedir dessa aula de hoje, fazendo a nossa oração, tá bem? Meu Deus querido, mais uma vez estamos em Tua presença. E hoje nós queremos Te agradecer por toda essa semana e por esses dias de aula. Que o Senhor abençoe a nossa família, os nossos amigos e que o Senhor também abençoe todas as pessoas da escola. Em toda a minha casa. Senhor, que o Senhor possa continuar conosco, não só nesse dia, mas durante esse final de semana. Que o Senhor possa estar conosco em todos os dias da nossa vida. Te agradecemos por tudo. Amém. Amém? Então que Deus possa continuar cuidando de você e da sua casa, tá certo? Tenha um final de semana abençoado. E até segunda-feira, se Deus nos permitir. Tchau! 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 Obrigado.